Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade, hoje conversando com a vereadora Raíssa Lacerda. Vereadora, só pra gente continuar, tem ali a informação que já foi empetrada o outro mandato de segurança e tal, só tem juridicamente nenhuma alteração naquilo que já foi decidido aí. Zero preocupação, vou repetir como se usa no bom direito, é juiz esperneando, é o direito de espernear, reclamar, vão esperneando e eu vou trabalhando. Tô com nem um pouco, zero preocupação, de verdade, Luiz. Bom, vamos falar de 2024, 2026, eleição para prefeito, prefeito Cícero Lucena, seu candidato, eleição, ele ganhando a eleição eventualmente para prefeito, você acha que ele é o nome para ser colocado em 2026 na disputa do governo, para o Senado e aí o vice do PSB assumir essa prefeitura? O prefeito Cícero vem com uma bagagem muito grande, né Luiz? O prefeito já foi prefeito algumas vezes, já foi ministro, você veja o quanto ele nos ajudou com os conhecimentos dele na época da pandemia, com a vacinação, com a pressa que era importante, a rapidez na vacinação da população. Vem com uma bagagem grande agora nesse mandato, mais de 1.500 ruas calçadas dentro da cidade de João Pessoa, vem melhorando muito as escolas com a professora América aí que eu mando um abraço, eu sou professora também de formação. Não vem com maquiagem, vem fazendo um trabalho consolidado, eu acho que ele vem fazendo um trabalho grandioso, tem condições sim. Agora, se ele almejando a reeleição, ele tem condições de pleitear para governador e crescer bastante na política. Cícero é experiente e é capaz. Cícero tem experiência e tem bagagem. É importante na política, a experiência ajuda também. O conhecimento, repito mais uma vez, em plena pandemia, se entra uma pessoa que não tem experiência nenhuma, a gente ia sofrer muito. Cícero foi para dentro, foi receber vacina no aeroporto, então ele tem um trabalho forte e consolidado sim. Dos adversários postos aqui em João Pessoa, o que você acha que mais assusta e deve ser mais competitivo? O fato do Marcelo Queiroga, ex-ministro de Bolsonaro, com esse perfil do eleitor bolsonarista, o PT discute uma candidatura, Rui Carneiro ali no centro, querendo voto de todos os lados. Qual é a sua leitura? Eu respeito todos os que estão se colocando a deputada. Eu acho que quando você está numa disputa, é como o prefeito sempre fala. Você não tem medo, não tem que ter medo do seu adversário, você tem que mostrar o que você fez. Então ele vai ter muito projeto, muito trabalho para mostrar Cícero Lucena. Acho o Marcelo um médico capaz, acho o Marcelo um competente, vai representar a direita. Acredito que Rui também tem um perfil, mas eu acho que nesse cenário, de verdade, no cenário que eu estou vendo hoje, no cenário que está construído hoje, eu vejo que Cícero pode ganhar até no primeiro turno. Já no primeiro turno? Até no primeiro turno. Eu sei que com a colocação agora do PT, vindo outra candidatura, pode ser que venha para o segundo turno. Mas isso também é leitura, eu acho que ele possa ganhar até no primeiro turno. Cícero vem fazendo um trabalho consolidado e pelas pesquisas que nós temos, os candidatos que estão concorrendo com ele, com todo respeito que tem o Arrui, todo respeito que tem o Marcelo, o Queiroga, que é um rapaz que eu respeito muito, eu acho muito da mãe dele, senhora sua mãe Valmirinha. Mas eu acho que vem aí numa levada que Cícero pode levar até no primeiro turno. O seu eleitorado é mais bolsonarista ou anti-bolsonarista? Não, meu eleitorado é de centro. Você é que traça esse perfil? É, meu eleitor, ele é de centro. É um eleitor, na realidade, muito central. Eu tanto tenho eleitores de esquerda, como eu tenho eleitores de direita. Mas você não sente pressionado e cobrada para votar em Marcelo Queiroga ou no PT? Não, não, porque eu não tenho eleitor extrema direita nem extrema esquerda. Meu eleitor é mais central. Então eu não tenho esse problema. Eu sou cristã, sou cristã praticante, tenho muito apoio de padres, tenho apoio de pastores. Mas não tenho esse tipo de cobrança. Na realidade, eu sempre fui centro, defendo as bandeiras corretas, que é para serem defendidas, mas não tenho essa pressão, não. Bom demais. Isso é raro hoje na política. É, graças a Deus. Vereadora, obrigado pela sua presença aqui. Desejo boa sorte aí nesse novo ciclo. Eu que agradeço a você e deixar o meu compromisso aí, Luiz, com João Pessoa, que minhas bandeiras de luta na Câmara Municipal de João Pessoa serão voltadas para João Pessoa. Não vou para a esfera nacional, porque tem o Senado para debater e tem a Câmara. Eu vou focar em João Pessoa. Obrigada pelo convite. Deus abençoe. Bom demais. Bom, vamos ficando por aqui. É você o nosso abraço. Obrigado pelo carinho, sempre, da sua audiência. E até amanhã, se Deus quiser.